Beleza, cara? Então, eu venho fazer um comentário aqui com você, Caio, que eu venho acompanhando o programa Papo de Graças há um bom tempo, já tem quase um ano, mais ou menos, e ótimo o seu programa e continue sempre libertando, né? Libertando as pessoas da religiosidade sempre, né? A religiosidade vem atrapalhando várias pessoas, né? Colocando cadeias em pessoas, né? Atrapalhando na vida espiritual e eu gostei bastante de estar acompanhando os programas, os seus vídeos, tudo, né? A respeito do que a cruz de Cristo fez conosco, né? Trouxe redenção, nos resgatou da condenação eterna, perdoou, não apenas perdoou nossos pecados, como tirou nossos pecados, né? Justificou nós, purificou também, reconciliou nós novamente a Deus. Isso é uma maravilha, né? De mensagem que eu venho... E hoje a graça de Cristo, ela está impregnada, não apenas recebi essa palavra, como ela está impregnada na minha vida, né? Então eu agradeço, eu agradeço a Deus por essa palavra, pela tua vida também e pela vida dos meus pastores também, que desde 2011 eu venho me alimentando dessa palavra, da graça. Então eu vou continuar com ela, sempre, né? E também é passar para as outras pessoas também, né? Essa palavra libertadora, como sempre, né? Deus abençoe sempre, Caio. Amém. Henrique, muito obrigado, meu querido Paulo Henrique. Deus te abençoe, te mantenha firme e que os teus pastores também fiquem firmes no evangelho simples, na palavra da vida, no que você está ouvindo de mim há um ano, mas que outros já ouvem de mim há quase 50 anos. Eu não sei a idade dos seus pastores, mas praticamente não existe pastor no Brasil com mais de 45 anos de idade que não tenha me ouvido muitas vezes desde que era criança. E eu espero que seja o caso dos seus pastores e que eles estejam e mantenham-se transmitindo a você essa palavra que você tem recebido e que tem sido uma grande libertação do seu coração. Grande beijo para você, meu querido Paulo Henrique. Graça de Deus contigo.